E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Agora um vídeo pra falar de mais um rompimento da nossa equipe e da rapaziada Da nossa comissão, acho que a gente pode tratar ele assim Do Fábio Paratite galera, é isso mesmo O Fábio Paratite, acho que todo mundo sabe, ele junto com a equipe da Juventus Ele tava sendo investigado pelas questões das transferências que eles fizeram lá Com a equipe da Juventus, que parece que eles meio que alteraram os valores dessas coisas E aí ele foi julgado e saiu hoje Que ele vai ter que se retirar do futebol por um tempo indeterminado Indeterminado, acho que é assim que dá pra gente usar E ele estando fora das ações como diretor técnico, essas coisas Ele não vai conseguir mais fazer contratações pra gente E aí que eu falo que é uma grande perda Porque desde que o Paratite tá aqui mais ou menos um ano Um ano e meio, ele chegou mais ou menos junto com o Antônio Conte Olha as contratações que ele fez Ele fez grandes contratações Contratações que eu sempre bato Pode não ser as melhores, mas O que, qual seria as melhores, né rapaziada? Pô, você traz um Messi, você traz um Cristiano Ronaldo, você traz um Neymar Pra realidade do Tottenham, esses jogadores trazidos por ele São bons jogadores, cara É assim que tem que ser tratado E agora, sem ele, pra próxima temporada Vai complicar, cara Vai complicar demais, porque Estamos sem técnico Ele, normalmente, é quem geriria o esquema pro próximo técnico Faria as nossas contratações E agora, sem ele, cara O que vai ser do clube, né? Ele, no pouco tempo que teve aqui, trabalhou, cara Trabalhou muito bem Então, vai ser uma perca muito sentida pra gente Mais do que o Antônio Conte, como eu falei aqui Eu tô com uma listinha aqui dos jogadores que ele trouxe Nesse curto mandato dele Olha, Bissumar Spencer Perisic Richarlison Forster Pedro Porro Danjuma Cara, Kulusevski e Bentancur nem se fala, né? Que são, mais ou menos, que os pilares do Tottenham, né? Essa temporada, o Kulusevski não pode Tá tão bem, assim, como tava na última O Bentancur fazendo uma das melhores temporadas, acho que, da carreira dele Mas, infelizmente, sofreu com lesão E aí, é uma infelicidade total do jogador Mas, olha o que o Paratite fez em Tanto pouco tempo, né, cara? Isso tem que ser destacado tanto pouco tempo Eu acho que a chance dele voltar pra gente Caos ou ele saia, né? Que, provavelmente, tá dizendo aqui que ele vai ficar meio que fora do Vai ficar meio que inativo Em dois anos, rapaziada Dois anos, são duas temporadas E, tipo assim, depois que ele voltar Meio complicado, né? Ele querer voltar pra gente Mas, isso é uma coisa que vai Vai mexer muito, cara Vai mexer muito lá dentro Porque, qual outro grande diretor de futebol que você vai trazer? Eu, infelizmente, desconheço Um pouco dessa área, né? Não tem muito Muito o que dizer Mas, eu sei O que eu sei é que é uma das Funções mais importantes dentro de um clube, né? O seu diretor de contratações Mas, cara Vai fazer muita falta Eu acho que é isso que tem que ser dito, tá? Vai fazer muita falta Ele pode recorrer Ainda, sim, claro Mas tem que apresentar boas Boas ações Porque, senão, vai ser meio que Inviável ele voltar a trabalhar E é isso, cara Perdemos Perdemos mais uma grande pessoa dentro do Do clube A principal Pra mim Mas, agora, não tem do que reclamar, cara É agora, sim, que o Sr. Levi tem que trabalhar mais ainda Pra trazer uma pessoa de qualidade, né? Uma pessoa que honre o trabalho O trabalho bom Que o Paratiti tava fazendo Mas é isso, rapaziada Eu não vou me alongar muito mais aqui É... Um pesadelo, cara O que resume essa temporada É um pesadelo total Começou com uma expectativa muito alta Pra brigar pelo título da Premier League Com o Manchester City E a gente acaba sem técnico Sem diretor técnico também Então... Fudeu, cara Fudeu demais Mas é isso, rapaziada Não tem muito mais o que dizer Espero que vocês tenham gostado Claro que vocês não vão gostar Mas... É... Deixe seu like Se inscreva no canal Isso ajuda pra caramba E é isso, cara Espero voltar com notícias melhores Aqui pra frente Porque, olha Essa temporada quase que impossível Mas... Quem sabe na próxima É isso, rapaziada Até a próxima E fui! E... E aí E aí E aí E aí E aí